Olá, eu sou a Andréia Arantes, eu estou na Sênia há dois anos e hoje eu tenho a oportunidade de contar o testemunho que edificou a minha vida. E eu espero que a partir da minha história edifique a sua vida também. Minha história com a Comunidade das Nações começou exatamente no dia 30 de dezembro de 2021. Acabei de completar dois anos. Eu recebi um link de uma pessoa que eu respeito e admiro muito. E ela pediu que eu assistisse aquele vídeo. E eu reservei um tempo para poder vê-lo com calma. E naquela ocasião eu estava fazendo algumas atividades e coloquei o vídeo e fiquei apenas escutando. Até que a pessoa que estava dando a palavra lançou algo muito forte para mim. Que eu saísse do contexto que eu estava vivendo para poder viver o que Deus tinha para mim de maior. E naquela ocasião eu estava saindo de um relacionamento e de uma sociedade que tinha acabado de falir. Emocionalmente eu estava muito frágil. Porque eu fui uma pessoa sempre muito voltada para a família e para o trabalho. E eu perdi os meus dois alicerces. Então, quando ele falou isso, eu fiz uma reflexão de tudo que estava acontecendo. E eu não conhecia aquela pessoa. Em janeiro, a minha filha me convidou para conhecer uma nova igreja. Porque ela queria participar daquela nova comunidade. E quando eu cheguei naquela igreja, aquela pessoa que estava ali na frente, era a mesma pessoa que estava dando a palavra no vídeo. Era o bispo J.B. Carvalho. E eu não o conhecia antes. E ali imediatamente eu senti, Deus, tem algo especial. E eu orei muito. E eu de fato, eu acompanhei a minha filha e vim para a CN. E foi bem na época que começou a semana de um projeto especial que tem durante o carnaval. E eu emergi. Eu emergi. E ali eu fiz uma reflexão de tudo que eu vivi nos últimos anos. E o que eu deixei a desejar. E uma das coisas era um projeto voltado para mulheres. Deus, inclusive, me deu o nome em 2018. Um projeto que era um evento para mulheres dentro da igreja. E esse projeto se chamava Eleva, Eleva as Evas. E eu não fiz. E eu tive a oportunidade naquele mesmo ano de abrir uma empresa de eventos. E eu usei o nome Eleva Produção. Então, naquele momento, quando eu fui fazer a reflexão do que eu deixei a desejar, uma das coisas foi esse grupo de mulheres. E eu não me senti mais à vontade de usar o mesmo nome. E aí eu liguei para a primeira amiga, liguei para a segunda e falei, Vem aqui em casa para a gente tomar um chá e escutar uma palavra. Vem cá para a gente tomar um chá e escutar uma palavra. E ali nasceu um projeto muito importante. O Chá e Palavra. Onde eu consigo reunir mensalmente mulheres. Mas o que tudo isso tem a ver com essa história? Eu precisava conhecer mais de Deus, viver mais da experiência com Deus, para poder continuar aquele projeto. E foi quando aqui na CN eu participei do Café Connect. Eu fui direcionada para um grupo de mulheres com a discipuladora Andréa Copetti, uma pessoa que me acompanha e que já me ajudou muito em momentos mais delicados. E eu fui crescendo espiritualmente aqui. E eu pude levar o fruto que eu estava recebendo para essas mulheres. E eu tive uma outra grande felicidade aqui na Comunidade das Nações. Eu fui encontrando vários amigos que eu não sabia que frequentavam essa igreja. E uma dessas pessoas é a Fabiola Sena. Que em outubro daquele ano, ela foi na minha casa e me deu um presente muito especial. Ela falou, eu não sei o porquê, mas Deus me direcionou para te dar. Era um colar e um brinco com uma pedra branca. E ela falava, a palavra que eu tenho para você é pureza. E isso fez muito sentido sobre aquele contexto que eu citei no início. Que Deus falou, saia desse contexto que você está. O relacionamento que eu vivia era um relacionamento de fornicação. Eu não era casada. E para piorar, era um jogo desigual, porque ele era maçom. E eu não tinha noção do que eu estava trazendo para a minha vida espiritual. Hoje eu tenho. E eu aprendi muito sobre isso. E tudo que eu fui aprendendo aqui na Comunidade das Nações, eu fui levando para esse grupo de mulheres. E logo depois, teve o Convergência. E no Convergência, eu recebi uma oração, e eu não sei quem foi a pessoa. E a pessoa reforçou a palavra pureza. E ele fez muito sentido. E além disso, eu recebi uma palavra muito importante sobre qual a área profissional que eu deveria seguir. Porque até então, desde aquela saída da empresa anterior, eu ainda não tinha me reconectado a algo que de fato preenchesse o meu coração. E no Convergência, Deus me deu o propósito de trabalhar mulheres com comunicação e oratória, inspirando elas a falarem bem, falarem com segurança, para resgatar o potencial que elas têm dentro delas. Então, ali, começou um grupo muito importante. Eu tinha de um lado um grupo de oração com mulheres, com encontros mensais, que é o Chá e Palavra. E de repente, começou o projeto Comunicação Real. Porque a ideia era que elas falassem de maneira real, natural, mas autêntica. Com posicionamento, onde as pessoas pudessem escutar. E a melhor parte dessa história é que essas mulheres vieram até mim e a maioria delas tinham o sonho de dar a palavra, de contar um testemunho, e elas não tinham coragem. E essas mulheres foram passando por grandes transformações. E nisso, a minha filha, ela veio crescendo espiritualmente também dentro da Comunidade das Nações. Naquele mesmo ano, a Fabiola novamente chegou e falou, eu preciso te apresentar uma pessoa. Uma pessoa que, eu tenho certeza que a história de vocês se conectam. Porque eu sou adepta à corrida. E eu não tinha noção quem era essa pessoa. Era o Pastor Marinho, o nosso grande maratonista. E eu fiquei muito honrada quando eu o conheci, em saber da história dele, em saber que ele foi tão importante na vida do nosso bispo para poder edificar essa casa e ela ser o que ela é hoje. E eu sou hoje acompanhada pelo Pastor Marinho. E o Pastor Marinho, ele me chamou, ele me ativou e ele me comissionou a de fato pegar o meu propósito, o meu talento e trabalhar sobre a vida dessas mulheres. E naquela ocasião, eu fiquei tão grata a tudo que estava acontecendo que eu falei, eu preciso levar o Pastor Marinho para as chazetes. Eu chamo as meninas assim, carinhosamente, que é do Chá e Palavra, que elas deveriam conhecer o Pastor Marinho. Mas como se era um grupo de mulheres? E aí, eu criei o Chazão, onde de três em três meses, as mulheres poderiam trazer as suas famílias. Ou seja, os homens vieram. E aí, o Pastor Marinho deu a palavra e foi transformador. Homens que nunca tinham acompanhado as mulheres no movimento cristão, no movimento da igreja, estiveram ali. A gente fez num ambiente, uma floricultura, então, um ambiente muito natural e eles vieram. E no final, um deles falou, você podia criar mais momentos assim para a gente poder vir com as mulheres. e dali em diante, o Chá e Palavra, ele passou a ser para mulheres que oram pelas suas famílias. E de três em três meses, as famílias vêm. e as chazetes acabaram procurando o comunicação real, porque elas queriam falar mais de Deus. E eu tenho uma grande felicidade em dizer que tudo isso acabou trazendo a oportunidade de ativar essas mulheres para que hoje elas possam falar de Deus com o coração aberto, para falar de Deus com felicidade, sem vergonha, com firmeza, onde as pessoas que estejam vendo sejam tocadas pelo que elas falam. E já no final do ano, o pastor Marinho falou, você está pronta para ser capelã. E eu aceitei. Aceitei. Eu fiz o curso de capelania e eu tenho muita felicidade em carregar essa carteirinha comigo. Em especial porque em novembro eu recebi uma profecia na escola de profetas. Deus me designou a ir para outra nação. E eu assustei muito nessa ocasião, muito mesmo, porque é uma mudança radical na minha vida. Minha filha está ficando. Mas Deus é tão lindo, tão especial que quando de fato eu tirei o medo porque eu senti muito medo no primeiro momento, eu entrei em obediência, eu entrei para o secreto e eu estou orando desde aquele dia e na companhia do pastor Marinho. E eu achei aquilo tão assim, tão radical que eu falei Deus, desculpa, mas confirma. Eu fiz um papel de gineão e eu falei vou conversar com o pastor Marinho porque ele é uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais madura e ele vai falar não, você entendeu alguma coisa errada. E quando eu cheguei no pastor Marinho e contei essa história ele pegou nas minhas mãos e falou doutora, é isso mesmo, você está preparada para ir para outras nações e ganhar vida para Jesus. então o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente entende os frutos do Espírito e a gente passa a viver a partir deles a nossa vida ela passa por uma transformação significativa desde quando eu entendi que ter amor no que faz ter paz no coração ter alegria paciência amabilidade fidelidade bondade mansidão e domínio próprio se a gente deixar os frutos do Espírito nos guiarem a gente vai ter transformação e foi o que eu fiz desde quando eu entrei na CN eu fui participando de todos os projetos até que no final do ano além do curso de capelania eu também entrei na Academia das Nações então são tantos aprendizados são tantas coisas que convergem e aquilo tudo me fortaleceu para entender aquela profecia e mais especial ainda que paralela a tudo que estava acontecendo a minha filha tinha acabado de tomar decisão por iniciativa própria dela de se batizar e ali eu tinha certeza que era a segunda confirmação de Deus porque eu estou indo para uma outra nação minha filha está ficando mas ela está ficando no colo do Senhor e foi tão especial porque no dia do batismo tinham vários pastores e na hora que ela foi chamada o pastor Marinho era a pessoa da vez então são alegrias que Deus vai dando para a gente e vai confirmando porque eu sei que eu estou indo mas ela estará na cobertura do pastor Marinho da igreja e para completar ela passou a servir na igreja ela é a Bela Lima hoje ela serve durante os cultos fazendo os vídeos e eu fico ali sentada olhando eu falo Deus você é muito perfeito quando você faz você faz mesmo eu estou indo no primeiro momento insegura de tudo que eu estou deixando porque é uma transformação radical eu nunca passivo nada parecido e a minha filha está ficando aqui dentro da tua casa com a tua cobertura e eu tenho certeza que onde eu for eu vou servir como capelã preparada edificada para transformar a vida de muitas mulheres despertando o potencial que elas têm para elas poderem falar cada vez mais do Senhor então pensem com muito carinho que viver em obediência gera uma transformação não só para você mas para você e para a sua família e eu hoje eu tenho um versículo de Filipenses 4,8 que rege os meus passos ali fala que tudo que for verdadeiro tudo que tiver amor pureza que for nobre e que excelente for e digno de louvor pense sempre sobre aquilo viva aquilo e aqui na comunidade das nações o bispo J.B. Carvalho ele ensina exatamente isso pense projete-se para o que tem de melhor para o que Deus quer para você do que Deus tem para você e você vai criar uma atmosfera você vai viver uma outra atmosfera e por mais que eu ainda não tenha entrado nesse novo ciclo com toda essa mudança eu já me sinto caminhando para essa nova atmosfera e eu desejo mesmo para você eu já me sinto